Música Oi pessoal, dia 7 de janeiro Estava em casa sem fazer nada Estava até na bad Aí ó Me envolvi aqui com o Rodrigo, com o Thiago Ó, Biago 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 Natasha Ó, Pipinho, ó Solteiro, hein? É, ó, mandou avisar que tá solteiro Na verdade tá todo mundo solteiro, né? É, ela não tá não Natasha tá com tiara Aí! Cadê Biago? Chega em Biago E ó, Gabriel Ele veio da Suécia Não fala em português Estamos no Aolegário No 399 E vamos ver o que vai acontecer até o final dessa noite Aguardem Aqui na esquina agora Estamos esperando o Uber, né tia? Amanhã eu vou cortar esse cabelo e Bi Bi, ele falou que vai cortar por você Nós estamos indo para o BM Acho que eu não vou para o BM Acho que eu não vou para o BM tem uns dois anos Balada do Rodrigo E o povo tá tratando todo Namão deu pra o BM Tá lutando pra o BM Eu sou 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 o BM E aí, a safada, tá? E aí? Vai, Rodrigo! Vai! Nossa, que valemolência! Não sei que dia é hoje, mas a gente tá aqui na resenha do Mumu, tá? Aqui com a Fofa, a Júlia, a Ana, com a Hanna, ai, desculpa, ó, pode curtir, tá, ó, é, é, isso aí, Bom dia, pessoal, eu estou aqui com essa cara destruída, com a roupa de óleo, ontem, porque eu dormi fora de casa, é, ontem eu não mostrei direito pra vocês o Mumuzinho, porque estava abarrotado e eu estava super irritada lá, porque estava muito cheio, muito calor, muito, não me diverti, pra falar a verdade, porque estava muito cheio, muito calor e eu não gosto, e aí eu dormi na casa da minha amiga, a Alessandra, lá na Tijuca, cheguei em casa aqui agora, tirar essa roupa, tomar um banho e viver, tá? Porque já são duas horas da tarde e eu ainda não vivi, desculpa aí a tremedeira, tá, gente? Desculpa aí. Então vamos tomar um banho pra depois começar a viver? Então vamos. Cara, já são quase nove horas da noite, passei o dia aqui no computador fazendo coisas pro blog e tal, fiquei com preguiça de sair, eu até tinha uma coisa pra fazer hoje, mas eu fiquei com muita preguiça de ir, porque dois dias seguidos de night, fiquei cansada, dormi um pouco, tô aqui mexendo nas coisas, mas estou fazendo um post pra o blog da Aline, e já fiz também vários posts pro blog hoje. Aí amanhã eu tenho coisa pra fazer e eu levo vocês juntos, tá, gente? Então hoje também vai ser um dia cagado de vlog, tá? Mas amanhã eu prometo compensar. Bom dia, pessoal! Estou saindo agora, são meio-dia e meia. Estou indo lavar o meu carro porque está tensa a situação e como é carro novo, né, a gente tem que ter um cuidadozinho a mais, porque se fosse o bugir, né, ele ia ficar do jeito que tá. Então, depois eu tenho aqui numa clínica. Ai, que calor! E eu já estou preparada pra ir malhar. Vamos que o dia vai ser corrido. Vem o carro, mas que calor, gente, que calor, que calor. Aí eu voltei pra casa, agora eu vou comer, porque tem uma reunião... Olha, minha voz tá gritando. Tem uma reunião, sendo que não tô com fome nenhuma. Mas tem que comer porque depois eu vou pra academia, né, porque eu sou o quê. Desde sair da reunião, foi muito produtivo e agora eu vou começar a fazer um tratamento estético do bombom, pro bombom ficar na nuca, na nuca. E agora eu estou indo para a academia, porque esse ano eu ainda não fui. É isso, estou indo pra academia, porque esse ano eu ainda não fui. E eu percebi que eu perdi toda a massa muscular magra, gente. Tô sem bunda, tô sem perna, tô muito magrinha. Malhei. E não malhei muito bem, não. Confesso que eu fiquei um pouco com preguiça. Então eu malhei mais ou menos. E agora eu vou fazer a sobrancelha. Então, tô indo lá fazer essa taturana. Eu faço a sobrancelha na... Sobrancelha design freguesia. Já voltei, fiz a sobrancelha, olha só como se põe. É... O seguidor do canal, do blog, do Instagram, que der um print e pular, vai ganhar 15% de desconto pra fazer a sobrancelha, tá? É isso, eu tomei um banho e estou aqui, ficando no sofá. É, mãe. É BBB. É que hoje eu fiz a sobrancelha. Aí, minhas seguidoras têm 500% de desconto. Novo ensino médico, quem conhece, aprova. Corre. Mas ela tá muito marcada, porque eu fiz hoje, mas amanhã vai ficar perfeito. Ela fica grandona quando eu faço. Eu chego. Eu chego. Eu faço a sobrancelha. Eu quego. Eu quego. Obrigado.